Pois é, pessoal, olha só, o Lula vai botar num quadro dele lá, num secretariado dele lá, o maior rachador aqui do Rio de Janeiro, o André Siciliano. O top do top das rachadinhas aqui na Lerge. Pois é, meu amigo, para quem criticava Flávio Bolsonaro, vamos ver se o pessoal da mídia vai ter o mesmo rigor com ele aqui. Essa notícia foi sugerida por The Big Forevies of Lula, Peter Eldumbledore, Don Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, antes de começar a entrar no assunto aqui, deixa eu deixar claro para vocês uma coisa. Eu já falei, já fiz a minha análise jurídica disso. Rachadinha não é crime, não é crime, não tem nada de errado nisso, em fazer rachadinha. Aliás, o próprio Estatuto do PT tem lá no Estatuto do PT que qualquer funcionário, qualquer pessoa do PT que esteja em cargo público tem que dar uma parte do salário para contribuir para o partido e realmente não tem nada de errado nisso. O ponto que eu faço aqui é o absurdo que foi a perseguição ao Flávio Bolsonaro por uma coisa que não é um crime. Você pode dizer até que é imoral. Pode ser, você pode achar que é uma coisa meio imoral, que não deveria ser assim, coisa e tal. Mas a verdade, como eu também já disse, isso acontece em todas as assembleias legislativas do Brasil, em todas as câmaras de vereadores no Brasil, enfim. Para quem lembra do caso do Flávio Bolsonaro, o COAF fez um estudo uma vez aqui na LERJ. A LERJ é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, onde tanto o Carlos Bolsonaro quanto o André Siciliano tinham mandatos e descobriu movimentações atípicas que levavam à suspeita de rachadinha. Nunca foi provado rachadinha contra ninguém, nem contra o Flávio Bolsonaro. E mesmo que fosse provado, como eu falei para vocês, rachadinha não é crime. O que é rachadinha? Rachadinha é o seguinte, o deputado ou a pessoa lá que tem o cargo, ele tem direito de nomear não sei quantos assessores, o que é um absurdo. Eu acho que bastaria dois assessores, uma secretária e um boy. Pronto, acabou, não precisa contratar mais ninguém para o gabinete dele. Mas pode contratar até 60. Aí, o que o deputado faz? Ele quer ganhar dinheiro, ele contrata pessoas para dizer que trabalham lá, não necessariamente precisa trabalhar mesmo, e quando essa pessoa recebe o salário, uma parte do salário ela devolve para o parlamentar. Em alguns casos, a maior parte do salário vai para o parlamentar, ou seja, é só uma forma de desviar o dinheiro mesmo. Isso é muito comum no Brasil inteiro, em qualquer Assembleia Legislativa, em qualquer Câmara dos Vereadores, né? É errado? Eu acho que é errado, mas onde é que está o erro aí? Está na possibilidade do cara contratar 300 pessoas para trabalhar no gabinete dele. Era só limitar isso. Você pode contratar uma secretária e um boy. Pronto, acabou, não tem mais nada que contratar o senador lá. O deputado, o senador quiser fazer. Ah, mas eu preciso de gente para fazer minha base política? Beleza, o seu salário está aí, você pega o seu salário e paga esse pessoal que você quer fazer a sua base política, pô. Enfim, isso é que é o errado. Aí, quando você abre esse monte de coisa... Cara, fizeram um estudo uma vez que não cabe. Se todas as pessoas que estão contratadas na alerje aqui no Rio de Janeiro forem trabalhar no prédio da alerje, não cabe no prédio da alerje. Não cabe, simplesmente. É tanta gente que tem. Claramente é a rachadinha que tem. A desculpa que os deputados dão é não, é que o pessoal trabalha nas bases e coisa e tal. Mas eu não estou criticando a rachadinha, não. Eu sempre falei isso, sempre falei, durante todo esse tempo, eu falei, não, olha só, a rachadinha não tem nada de mais. O que eu estou criticando aqui é o absurdo de que tentaram trucidar o Flávio Bolsonaro por conta de rachadinha e agora o André Siciliano, que é o maior rachador aqui do Rio de Janeiro, não tem problema nenhum, já está assumindo o cargo de secretário lá na presidência. Olha só que coisa aqui. O ex-deputado André Siciliano, do PT do Rio de Janeiro, assumiu o comando da Secretaria de Assuntos Federativos, órgão que funciona no quarto andar do Palácio do Planalto. Ou seja, o cara está sentado lá do lado do Lula. É amiguinho do Lula. E um pavimento acima do gabinete do presidente da república. E na época que eclodiu o escândalo das rachadinhas, ele comandava a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e aparecia no topo da lista de suspeitos, como beneficiário de quase 50 milhões de reais em rachadinhas. Aqui, está aqui a lista daquela época. André Siciliano, olha só, ele era o primeiro lugar, e era o primeiro lugar longe, lá na frente. O segundo lugar tinha só 30 milhões, e era do PDT, né? Quem imaginaria? Outro partido de esquerda, né? Se você procurar aqui, ó, Carlos Bolsonaro... Desculpa, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, PSL, está aqui, ó, 1,3. Isso daqui, em cima disso daqui, a televisão fez um escarcel durante todo o governo Bolsonaro, falando não porque é rachadinha e não sei o que é lá e coisa e tal, em cima disso daqui. Tudo bem, é verdade. Se você tiver um crime, não importa se você roubou 10 reais ou se você roubou 10 milhões de reais. Você cometeu um crime do mesmo jeito. Se apossar de dinheiro de outras pessoas, é um crime do mesmo jeito. A questão toda é... Lembra, isso daqui não quer dizer que isso aqui é rachadinha. Isso aqui é suspeita de movimentação atípica. Rachadinha não ficou provado para ninguém, nem para o Flávio Bolsonaro, nem para o André Siciliano, nem para nenhuma outra pessoa. Então, o que mostra essa tabela aqui é que se tinha alguém fazendo rachadinha na Assembleia, é o André Siciliano, porque ele que estava movimentando muito dinheiro aqui, além da conta. O valor do Flávio Bolsonaro é ridículo. E se estivesse fazendo também, não tinha nada de mais. Como eu falei, juridicamente, rachadinha não é crime. Você pode achar que é imoral, você pode achar que não é ético, não é uma coisa legal de se fazer, mas a verdade é que, pela lei, não tem crime nisso daí. E aí que eu fico vendo esse negócio, né? Porque, para mim, tudo bem. Não tem problema nenhum o André Siciliano estar lá e tal. Mas o escarcel que fizeram com o Flávio Bolsonaro, a mídia falando dia e noite de rachadinha, 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 rachadinha. E agora, você não ouve ninguém falar nisso, não? É, nomeou o André Siciliano lá para o gabinete, lá do lado do Palácio Planalto, sentado do lado do Lula lá para fazer esse tipo de coisa, né? Isso mostra claramente como, no final das contas, tudo isso foi uma tentativa de desacreditar o Bolsonaro. É o que eu falo para vocês, né? Essa aristocracia política brasileira ficou chateada com o Bolsonaro. Ficou muito chateada. Tinha que dar um jeito de tirar o cara de qualquer forma, e como não conseguiam casos de corrupção contra ele, ficaram caçando essas coisas. Olha só, que é o troco do troco, do mínimo, de que nem é decidido se é crime ou não esse troço, do filho dele, porque ele mesmo também não teve essa acusação. Então, no final das contas, o absurdo é esse. O absurdo não é a rachadinha, a rachadinha é normal, acontece em tudo quanto é lugar e nem é crime. O absurdo é você ver como foi a cobertura midiática em cima desse troço na época do Bolsonaro e na época do PT. E muita gente fala assim para mim também, Ah, Peter, você, mas você não acha um absurdo? Porque isso daí significa que o dinheiro dos nossos impostos está sendo gasto. Cara, na verdade é o seguinte, eu acho que corrupção é bom para o governo. Do ponto de vista libertário, quanto mais corrupto for um governo, melhor. Ele tem menos força. Um governo que é ético, que não torra dinheiro em corrupção e coisa e tal, acaba tendo mais força para usar violência contra você. Então, acho ótimo ter corrupto no governo do Lula. É menos mal dessa forma, é menos violência que ele consegue usar contra as pessoas, e fica menos acreditado também. As pessoas passam a desacreditar do governo nessa situação de você ver um monte de gente corrupta. Com relação a ser o seu dinheiro, é aquele negócio que eu acho que é um roubo, mas o roubo já aconteceu. O problema todo é o imposto. O imposto é que é o problema. O resto, depois, como eles gastam dinheiro, você pode considerar que é um problema também, mas é um problema menor no final das contas, porque a verdade é que depois que já te roubaram, o dinheiro já é deles, eles já vão usar para o que eles querem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.